UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais uma entrevista ao vivo do UOL. Nosso entrevistado de hoje é Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal e vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Meu nome é Josias de Souza, sou colunista do UOL em tempos de distanciamento social, como recomendo às autoridades de saúde. Nossa conversa ocorrerá por videoconferência. Bom dia, ministro. Muito obrigado por nos atender. Eu começo por lhe perguntar, ministro, justamente sobre essa pandemia que aflige o mundo. Numa decisão da semana passada, o senhor proibiu o governo de lançar uma campanha publicitária que pregava a volta ao trabalho. A despeito disso, o presidente Bolsonaro manteve a sua pregação contra o distanciamento social, que é preconizado pela OMS, adotado ao redor do mundo, avalizado pelo Ministério da Saúde e colocado em prática por governadores e prefeitos. Na sua decisão, o senhor anotou que o isolamento não é uma questão ideológica, mas técnica. O que é que o senhor acha desse embate que se dá no Brasil hoje? Bom, eu acho que nós estamos vivendo um momento importante de resgate da importância da ciência e de você trabalhar com fatos, com evidências e não com opiniões, ideologias ou superstições. Eu acho que uma das consequências, talvez positivas, dessa tragédia humanitária que nós estamos vivendo é um certo resgate dos valores iluministas. É razão, ciência, humanismo e progresso para todos. Tanto se nós vivemos um momento em que em todo o mundo, a Organização Mundial da Saúde, os grandes epidemiologistas, as principais instituições médicas brasileiras, pregavam o distanciamento social e o recolhimento domiciliar como a grande solução para impedir um genocídio de pessoas pobres no Brasil, Brasil. Eu achei que era o meu papel, enfim, em nome do direito constitucional à vida e o direito constitucional à saúde intervir. Eu preciso ter em conta, Josias, que o coronavírus por enquanto atingiu majoritariamente o andar de cima, gente que viaja, gente que se interna no sírio-libanês, no Einstein, na rede DOR. Mas na medida em que isso se dissemine, nós vamos fazer um teste muito importante do Sistema Único de Saúde e, portanto, é preciso ter um cuidado de não sobrecarregá-lo além das suas possibilidades. É disso que se tratava e eu preferi me valer das posições científicas muito consolidadas contra posições que eram predominantemente políticas sem embasamento nos fatos. Além da sua decisão, ministro, que vetou essa propaganda, houve mais duas deliberações de ministros do Supremo relacionadas ao coronavírus. Numa, o ministro Alexandre de Moraes questionou o presidente da República sobre eventual interferência na condução técnica do Ministério da Saúde. Em outra, o ministro Marco Aurélio Mello determinou à Procuradoria que analise a consistência de uma notícia-crime em que o presidente da República é acusado de menosprezar a pandemia num pronunciamento feito em rede nacional. Há um excesso de zelo da parte dos ministros do Supremo ou o chamado sistema de freios e contrapesos está funcionando no Brasil? Não, veja, esses dois exemplos que você acaba de dar, tanto o ministro Alexandre de Moraes quanto o ministro Marco Aurélio pediram informações, não houve decisão do Supremo. Houve decisões que eu considero importantes, uma do próprio ministro Alexandre, no tocante à liberação dos estados de pagamento da dívida, que eu achei que foi uma interferência necessária. Houve uma outra decisão dele mesmo, direcionando recursos daquela multa que a Petrobras teria que pagar ao Departamento de Justiça americano, que foi direcionado para a educação e eles redirecionaram para a saúde. As decisões que foram proferidas até agora, acho que foram intervenções muito pontuais e importantes. Eu acho perigoso, nesse combate ao coronavírus, você ter uma judicialização generalizada e desregrada pelo país afora. É preciso ter um certo cuidado, porque o judiciário nem sempre é capaz de aferir o efeito sistêmico das suas intervenções. Quer dizer, se o judiciário começar a interferir para mandar internar, para mandar fazer teste, você desarruma o sistema. Portanto, eu sou um defensor de uma certa alta contenção nessa matéria, salvo essas situações extremas. E eu acho que essas três intervenções do Supremo, pontuais, foram positivas. Não convocar as pessoas para irem para a rua, dispensar os estados de pagar a dívida com a União para poder dedicar verbas ao combate à pandemia, e essa de direcionar para a saúde, dinheiros que iriam, nesse momento, para a educação. O presidente menciona, o presidente da República menciona, a hipótese de reabrir o comércio por decreto. Já mencionou isso algumas vezes e chegou a dizer que, nesta semana, poderia tomar alguma providência nesse sentido. Isso pode levar a esse fenômeno que o senhor acaba de mencionar, que é o fenômeno da judicialização. É mais um tema que pode ser judicializado. Sem entrar no mérito dos poderes do presidente, o que eu queria saber do senhor, falando em tese, é se um decreto pode desfazer decisões de governadores, um decreto presidencial, ou se os governadores têm amparo legal para tomar essas providências que vêm adotando no sentido de isolar socialmente as pessoas. Bom, José, eu tenho um pouco a expectativa de que o presidente ouça a área científica e a área técnica do seu próprio governo e não espeça um decreto neste sentido, que contraria todas as diretrizes mundiais. Países como a Itália e a Espanha, que não tomaram essas providências drásticas no início, sofreram dramáticas consequências dos Estados Unidos também, gente que tem muito mais dinheiro do que a gente. E esses países, sobretudo a Itália e a Espanha, depois que passaram a adotar o distanciamento social, o isolamento, a permanência em casa, a curva, tanto na Espanha quanto na Itália, segundo o noticiário de ontem e de hoje, já começa a cair. Portanto, há uma certa comprovação empírica do que funciona. De modo que eu tenho a expectativa de que o presidente não vá de encontro à ciência e à experiência mundial. A Coreia do Sul, por exemplo, pela atuação eficiente do seu governo, conseguiu minimizar o problema. Portanto, o problema não é a intervenção estatal, o problema é a má intervenção estatal. Mas seja como for, respondendo a sua pergunta, o presidente tem a competência para expedir decretos. Portanto, formalmente ele pode fazer. O mérito desse decreto pode ter que ser aferido pelo Supremo Tribunal Federal, que de resto, na semana que vem, já vai discutir um pouco esta matéria de uma medida provisória, uma lei, depois de uma medida provisória, que define competências. Pela Constituição, temas de saúde pública são de competência comum dos três níveis de governo. Portanto, é legítima a atuação da União, é legítima a atuação do Estado e é legítima a atuação do município. Até porque, ministro, quer me parecer que, primeiro, o direito à saúde e o direito à vida são direitos constitucionalizados, se posso dizer assim. E, segundo, o SUS impõe responsabilidades a governadores e prefeitos. Na prática, para usar uma expressão até forte, as pessoas vão morrer no Estado e no município. É natural que governadores e prefeitos tomem providências acautelatórias, não? Certamente. Aliás, um outro aspecto positivo lá na frente dessa tragédia humanitária é colocar um certo foco de luz sobre o SUS, sobre o Sistema Único de Saúde. E é um dos mais importantes programas de inclusão social do mundo. É extraordinário o que o SUS representa. Ele é muito criticado, porque, evidentemente, esta ambição de universalização cria muitas dificuldades a um perene problema de subfinanciamento, a dificuldades de gestão. Mas o SUS é uma das contribuições mais extraordinárias que a Constituição de 88 deu para a inclusão social no Brasil. E, agora, o que o bicho vai pegar, nós vamos depender mesmo é do SUS. E, portanto, eu espero que, quando nós estivermos fazendo a contabilidade da tragédia, quando tudo estiver passado, que o SUS mereça o foco de luz que ele efetivamente merece e a saúde pública tenha a expressão que deve ter em um país ainda pobre como o Brasil. Ministro, o vírus empurrou o Brasil real para dentro dos gabinetes de Brasília. É como se a pandemia escancarasse a desigualdade social que infelicita a maioria dos brasileiros. O senhor costuma dizer que existe uma minoria muito bem protegida no Brasil, historicamente, que é a minoria representada pelos corruptos, pessoas que desviaram milhões e mantêm contas no exterior, magistrados de primeiro grau que ousam romper esse círculo vicioso que priva brasileiros pobres de investimentos essenciais, são frequentemente desautorizados por decisões judiciais de tribunais superiores, como o Supremo Tribunal Federal. O senhor acha que essa pandemia pode, de algum modo, aperfeiçoar o foco do judiciário e interferir na agenda do país? Bom, eu acho que esse problema, digamos assim, da falta de integridade, ele é muito grave e nos atrasa na história. E eu acho que, apesar de decisões que eu considero equivocadas e que retardam o avanço histórico, eu acho que nós temos feito progresso nessa área. Há uma nova geração de juízes e há uma nova geração de cidadãos que deixou de aceitar o inaceitável e que desenvolveu essa imensa demanda por integridade. E, portanto, eu acho que este é um trem que já saiu da estação e está indo na direção certa. Mas, evidentemente, o problema da corrupção, Josias, não é só o dinheiro desviado, é o conjunto de decisões erradas que você toma por conta da corrupção. E, portanto, você constrói o que não precisa, você compra o que não precisa e não coloca o dinheiro na educação, na saúde, onde ele deveria ter ido. Portanto, eu acho que uma pandemia como essa também coloca luz sobre a malversação de recursos públicos. Eu acho que coloca luz, em segundo lugar, sobre a necessidade de competência. Além da corrupção, um segundo problema grave no Brasil é uma certa mediocridade que ainda está presente em muitos espaços da vida brasileira, inclusive da vida pública. Porém, e a notícia é boa, é que quando você coloca gente competente, séria e honesta no lugar certo, tudo vai bem. Essa é uma das esperanças que eu tenho no Brasil. É a existência de muita gente competente, correta e idealista capaz de fazer a coisa certa. Eu vou fulanizar, porque acho que os exemplos ajudam a ilustrar o ponto. Quando você colocou o Ilan no Banco Central, as coisas andaram bem. Quando você colocou o Pedro Parente na Petrobras, as coisas andaram bem. E agora, justiça seja feita, você tem um ministro da Saúde que tem se conduzido com grande eficiência, dedicação e base na melhor ciência que existe. E acho que, apesar de tudo, o Brasil está reagindo razoavelmente bem à pandemia dentro das nossas circunstâncias. Portanto, não deixa de ser alentador você ter um país que tem muita gente boa e que é só uma questão de você acertar quem você vai colocar onde. O senhor costuma ter sempre uma visão otimista desses processos históricos, mas não lhe parece um contrassenso que, tendo um ministro que tem essa visão científica e até aprovada, segundo o Datafolha, por 76% dos brasileiros, não lhe parece um contrassenso que o presidente conteste o seu próprio ministro e preconize algo que o ministro, algo que vai na contramão do que o ministro defende e que a ciência defende, que é o isolamento social? Quer dizer, não lhe parece um contrassenso que o presidente conspire contra o seu próprio ministro? Professor, essa é uma questão para os comentaristas políticos. Eu já não me sinto confortável de entrar nesse mérito. Eu apenas, quando eu vinha falando do Day After, eu falei da revalorização da integridade, da revalorização da competência e acho também que o dia seguinte dessa calamidade pública vai colocar luz também sobre a desigualdade exponencial que existe no Brasil. Eu acho que nós vamos sair disso com uma nova consciência. As pessoas se deram conta de que nós precisamos de habitação popular em mais larga escala. Tem gente que vive em condições subhumanas, condições sanitárias subhumanas com inúmeras pessoas em 20 metros quadrados, muitas vezes sem banheiro. Nós vamos nos dar conta de que o país, portanto, tem um déficit de moradia e, além do déficit de moradia, tem a inadequação dos domicílios. Que é domicílio que não tem infraestrutura mínima de abastecimento de água, de saneamento, de eletricidade, de internet, que hoje em dia passou a ser uma coisa importante. Portanto, eu acho que habitação popular, saneamento básico vão entrar na agenda de prioridades do país, atendendo aos reclamos que muita gente, eu inclusive, há muitos anos, faz de que este é o foco. Quer dizer, nós precisamos de responsabilidade fiscal, muito importante, responsabilidade econômica e responsabilidade social. A responsabilidade social estava totalmente negligenciada no Brasil. Acho que os formadores de opinião, a classe média alta, as pessoas que têm olhos de ver e coração de sentir, descobriram um país que precisa modificar as suas prioridades. Acho que também esse pode ser um saldo positivo de tudo isso que está acontecendo. E nisso, o coronavírus devolveu no noticiário as mazelas do nosso sistema prisional. Nós temos aí, acho que, quatro em cada dez presos estão na cadeia sem uma condenação definitiva, são presos provisórios. E discute agora a oportunidade de liberar presos, os que estão, por exemplo, no regime semiaberto, para um regime domiciliar. Como é que o senhor vê esse problema da carceragem? E se o vírus entra ali, vai ser um pandemônio, se a pandemia entra ali, vai ser um pandemônio, porque a assistência de saúde nos presídios não é ideal. Como é que o senhor está encarando essa discussão de liberar presos? José, o sistema punitivo tem quatro etapas, digamos assim. Ele tem o inquérito policial, que é na polícia. Ele tem a denúncia, que é no Ministério Público. Ele tem o julgamento, que é no judiciário. E ele tem o cumprimento da pena, que é no sistema penitenciário. Nós, depois de 1988, aprimoramos bastante o trabalho do Ministério Público e o trabalho da magistratura, do judiciário. As duas pontas, no entanto, a de entrada e de saída, continuam com muitos problemas. Uma polícia que não tem reconhecimento institucional adequado, remuneração adequada, treinamento adequado, e muitas vezes se torna violenta, é um problema. E a porta de saída é que é esse sistema penitenciário completamente desumano. De modo que a sociedade brasileira precisa ter, em linha de conta, que um sistema penal mais sério, e eu defendo um sistema penal moderado, porém sério e igualitário, esse sistema exige investimentos. E, portanto, nós vamos ter que colocar dinheiro no sistema penitenciário, se queremos que ele funcione de maneira minimamente adequada e respeitando a dignidade da pessoa humana. Porque o preso, o condenado, ele foi condenado à privação de liberdade. Ele não foi condenado à falta de higiene, à violência sexual, a comer comida estragada. E, eu tive chance de falar isso outro dia com autoridade que considerava competente, quer dizer, tem que ter água quente no presídio, tem que ter sabonete, tem que ter pasta de tente, tem que ter investimentos mínimos para que a vida dessas pessoas seja digna. O Conselho Nacional de Justiça editou uma portaria, um ato normativo, acho que uma resolução em que recomenda aos juízes que evitem as prisões preventivas que não sejam absolutamente necessárias, o que eu considero uma medida importante. Portanto, você só vai mandar efetivamente para o presídio pessoas em situação de extrema periculosidade. Mas é preciso terem conta, e é uma mera recomendação, porque quem tem que decidir é o juiz lá embaixo que tem a avaliação. Porque, evidentemente, você precisa proteger as pessoas. Mas a justiça penal, além de proteger os direitos fundamentais do acusado, ela tem que proteger também os direitos da próxima vítima. E, portanto, quando você solta alguém, você tem que analisar qual é a perspectiva de um novo homicídio, de um novo latrocínio, de um novo estupro, e você é responsável também por proteger a próxima vítima. Portanto, eu acho importante que se tenha consciência de que a prisão, nesse momento, é arriscada e, portanto, se faça essa avaliação com grande ponderação. Eu, por exemplo, acho que prender, como rotineiramente as polícias estaduais fazem, meninos pobres na periferia, por tráfico de pequenas quantidades de drogas, por exemplo, seria uma política pública desastrada e devastadoramente equivocada nesse momento, porque eles não são perigosos. E é uma política pública que não serve para nada, mas essa é uma outra discussão. Mas esse seria tipicamente um caso de presos não violentos, não perigosos, que não precisariam estar presos nesse momento. O senhor é também, além de ministro do Supremo Tribunal Federal, é ministro do Tribunal Superior Eleitoral e é vice-presidente hoje, vai assumir a presidência do tribunal em maio. Portanto, o senhor estará no comando do tribunal quando a eleição municipal estiver em curso. E há hoje um debate sobre a necessidade de, eventualmente, adiar essa eleição, que nós estamos nessa situação de pandemia, a eleição está marcada para outubro e ninguém sabe quanto tempo vai durar essa necessidade de isolamento social. Eu tenho notado que o senhor tem uma preocupação de, eventualmente, diante da necessidade de adiar, não extrapolar o ano de 2020, que a eleição se dê neste ano e que não ocorra a prorrogação de mandatos. Qual é o deadline do tribunal? Com que prazos o senhor trabalha e quando o tribunal terá que tomar uma decisão sobre adiar ou não adiar a eleição? Pois então, Josias, existe uma pandemia reconhecida pela Organização Mundial da Saúde. O contágio é imenso e muito veloz. E, evidentemente, nós temos que estar atentos a isso. Eu não tenho nenhum poder sobre as forças da natureza. Nem sei se gostaria de ter. Mas a verdade é que nós estamos monitorando a evolução da doença. Há muitas posições científicas contrapostas. Há pessoas que sustentam que nós vamos ter um pico em abril e maio e um decréscimo a partir de junho, há pessoas que defendem, pessoas sérias. Porque isso é meio imprevisível mesmo. Que acham que só vai começar a cair em setembro. Evidentemente, se só começar a cair em setembro, não há como nós realizarmos as eleições, porque as convenções partidárias são em agosto e a campanha começa em 15 de agosto. Portanto, eu não gostaria de adiar as eleições. Acho que ainda não é preciso decidir isso nesse momento. Mas acho que a gente não pode fechar os olhos a essa possibilidade, a esse risco. Eu imaginaria junho como sendo um momento em que nós teremos que ter uma definição. não apenas por causa das convenções partidárias e do início da campanha, como também porque a justiça eleitoral tem que fazer testes das urnas. As urnas eletrônicas, esse é um sistema que tem funcionado extraordinariamente bem desde o final da década de... em meados da década de 90, mas ele não funciona sozinho. É um trabalho técnico subjacente, existe uma equipe notável de tecnologia da informação no TSE e nós fazemos testes em diversos TREs e estados da federação, que é para não ter erro na hora. Se nós não pudermos fazer os testes mínimos necessários até junho ou em junho, aí nós começamos a ter risco de dificuldades operacionais. Portanto, eu imaginaria junho como sendo essa data. Sempre lembrando, o TSE conduz as eleições, mas o calendário eleitoral está na Constituição. Portanto, a mudança do calendário eleitoral depende, evidentemente, de uma decisão do Congresso Nacional por emenda à Constituição, porque a Constituição prevê a eleição do primeiro turno para o primeiro domingo de outubro. Portanto, enquanto não houver mudança na Constituição, eu continuo trabalhando com esta data. E considero muito importante, Josias, se tivermos que adiar, que seja pelo período mínimo inevitável para que as eleições possam ser feitas com segurança para a população. Quer dizer, a saúde da população é o bem maior a ser protegido. Mas, logo em segundo lugar, vem o respeito aos ritos da democracia. Portanto, se tiver que adiar duas semanas, duas semanas, se tiver que adiar quatro semanas, oito semanas, o mínimo inevitável. O que eu sou radicalmente contra é o cancelamento das eleições e é esta proposta de fazê-las todas coincidir em 2022. Aí, eu acho que nós temos um problema grave. Primeiro, porque eu acho que o eleitor deu aos atuais prefeitos e vereadores um mandato de quatro anos. Portanto, prorrogar isso, além do indispensável por motivo de força maior, eu acho que fralda o comando, a vontade que o eleitor manifestou. Além do que, eu acho uma péssima ideia você fazer coincidir eleições municipais com eleições nacionais. Por que, Josias, as pautas são diferentes? As questões municipais são transporte urbano, abastecimento de água, zoneamento, gabarito, recuperação de áreas degradadas. O debate nacional é sobre saúde pública, é sobre política econômica, é sobre educação básica, as grandes linhas. Portanto, eu acho que se você junta as questões nacionais com as municipais, uma delas vai ficar a reboque da outra, vai ficar prejudicada. Além do que, e terminando, nas próximas eleições, essas que eu presido, nós estamos estimando, por causa do fim das coligações, 750 mil candidatos entre prefeitos e vereadores dos 5.600 municípios brasileiros. 750 mil. Se você juntar a isso, ainda, os milhares de candidatos das eleições nacionais, deputados estaduais, federais, governadores, senadores e presidentes da república, você vai criar um inferno gerencial para essas eleições, inclusive porque os registros de candidatura, muitos são impugnados, precisam ser julgados pela justiça eleitoral. Não dá tempo de você julgar, muita gente é eleita sem poder ser, você tem que anular os votos. Ou seja, não é bom, eu penso, não é boa essa proposta da coincidência, além de achar que ela é antidemocrática. Há aspectos legais, ministro, que na hipótese do adiamento, causam uma certa preocupação, porque, por exemplo, a lei prevê que os candidatos, em determinado momento, podem começar a coletar recursos daqueles que podem doar, fazer doações individuais. Há uma previsão orçamentária para o custeio da campanha, e essa pode ser uma campanha atípica, baseada fundamentalmente na internet, porque as pessoas não estão podendo sair para comícios e coisas do gênero. Esse tipo de decisão administrativa, que o senhor esclareceu agora, depende de deliberação do Congresso, pode afetar essa micro-regulamentação da eleição, forma de doação, quando começa a coleta das doações, ou isso se mantém, a seu ver, inalterado, mesmo que ocorra um eventual adiamento? Bom, as eleições no Brasil, elas tinham até uma decisão do Supremo como modelos de financiamento, o fundo partidário, a propaganda eleitoral e gratuita, que não deixava de ser uma forma de financiamento público, as doações privadas e individuais, e as doações por empresas. Eu penso que, em boa hora, José Jesus Supremo derrubou aquele modelo de doação por empresas que nós tínhamos no Brasil, que era um modelo que eu considero mafioso. E os fatos demonstraram isso. Tanto, se doação por empresa é bom ou ruim, é uma questão política, que o Congresso tem que decidir. Eu acho ruim, mas é uma questão política. O que nós derrubamos no Supremo foi um modelo em que a empresa podia tomar dinheiro emprestado no BNDES e financiar o candidato da sua preferência, o que é um escândalo moral, dinheiro público para defender interesse privado. A mesma empresa podia apoiar os três candidatos, como aconteceu. Apoiou o candidato Oeste, apoiou a candidata Dilma e apoiou a candidata Marina. E, portanto, se você está financiando os três, você não está exercendo direito político. Para quem acha que a empresa tem direito político. Ou você foi achacado, ou você está comprando favores futuros. Qualquer uma das duas hipóteses é péssima. E, terceiro, a empresa podia financiar a campanha e depois ser contratada pela administração vencedora. Portanto, o favor privado, que era a doação de campanha, era pago com dinheiro público do contrato administrativo. Era uma imoralidade completa, que eu acho que, em boa hora, o Supremo desfez. O que se colocou no lugar? Se colocou no lugar foi este fundo eleitoral, que é um pouco o que está na Berlinda. Fazendo a ressalva de que eu considero que, caro como seja o fundo eleitoral, ele é menos ruim do que o financiamento por empresa, sai mais barato para o país do que o tipo de compromisso que você tem que assumir com as empresas para receber aquele dinheiro, porque empresa não pode fazer caridade. Empresa, sobretudo se for de capital aberto, só pode doar dinheiro. Se tiver alguma coisa em troca, sai muito caro para o país. Portanto, se colocou este fundo eleitoral no lugar. Eu acho que é muito ruim também. O que nós vamos ter que fazer no Brasil é conseguir e a política seja capaz de mobilizar a cidadania. Quem tem que financiar a democracia brasileira não é o Estado, nem são as empresas. É a cidadania. Você tem que ir buscar dinheiro nos eleitores. É assim nos Estados Unidos. É um equívoco achar que nos Estados Unidos as empresas doam para os candidatos. É proibido. Elas podem fazer campanhas institucionais, defendendo ideias, mas não pode doar para candidato. Um típico candidato nos Estados Unidos passa a maior parte do seu mandato fazendo jantares e eventos para arrecadar fundos junto ao eleitorado. Portanto, é uma cultura brasileira que nós precisamos derrotar essa ideia de que você conquista o Estado em vez de conquistar o seu público-alvo. É assim nos sindicatos. O sujeito queria contribuição sindical obrigatória em vez de conquistar o coração dos trabalhadores. Há muitos empresários no Brasil, como você bem sabe, em vez de conquistar os consumidores, eles querem conquistar o Estado para ter financiamento público e reserva de mercado. A política também tem que ir atrás do seu público-alvo, que são os eleitores. Portanto, eu não sou fã desse fundo eleitoral, embora ache que ele é menos ruim do que o financiamento por empresa. Agora, a internet, como você bem observou, ela sim possibilita a mobilização das pessoas. E a última eleição presidencial no Brasil, ela foi reveladora de que os fatores decisivos numa eleição mudaram. O candidato que tinha mais tempo de televisão e o maior número de partidos na sua base de apoio teve uma votação relativamente inexpressiva. Um outro candidato, que era um empresário bem-sucedido, tinha sido presidente do Banco Central, de grande competência, ao que se noticiou, investiu milhões na campanha e não teve uma votação expressiva. Estamos falando de Alckmin e Meirelles, Geraldo Alckmin e Henrique Meirelles. Pois então, eu não gosto de fulanizar, mas você é o jornalista aqui. É só para te dizer que a lógica da campanha e a lógica do financiamento mudou e acho... E acabou vencendo pelo seu raciocínio, acabou vencendo o presidente Bolsonaro, que dispunha de um partido pequeno, na ocasião, e de pouco tempo de televisão. A campanha dele se deu mais no ambiente virtual da internet. E, pelo menos, nos dados que chegaram ao TSE, foi uma campanha de gastos bastante modestos em comparação com os outros. Se teve alguma coisa errada, de disparos e tal, eu não sei. Esse processo não está comigo. E, se tiver tido, eu acho que deve ser reprimido. Portanto, a sua preocupação se justifica, mas essa questão do financiamento mudou muito. E há uma pesquisa que foi conduzida por um cientista político da FGV de São Paulo, Jorge Avelino, que demonstrou que o financiamento eleitoral, esse financiamento, que eu não tenho simpatia, ele, no entanto, contribuiu para a democratização da repartição de recursos e para a renovação na Câmara dos Deputados. portanto, repetindo, não acho bom o fundo eleitoral, mas ele é melhor e mais barato do que o financiamento por empresa. Mas acho mesmo que nós vamos ter que ter um sistema de crowdfunding pela internet, pela cidadania, com os controles adequados. Agora, em relação a este ano especificamente, ministro, tem aí um fundo eleitoral de quase 2 bilhões de reais. Em relação a isso, o senhor acha que não tem o que fazer? Está aprovado, esse é o fundo e esse dinheiro tem que ser gasto, é isso? Essa é uma matéria para o Congresso Nacional. portanto, ele está aprovado para este fim e só poderá ir para outra finalidade se o próprio Congresso Nacional liberar diferente. O senhor tem atenção pessoal a esse respeito? Não acha que seria razoável que isso fosse destinado, por exemplo, para a área da saúde? O senhor diz, evidentemente, como ministro, eu não me cabe opinar sobre isso, porque essa é uma decisão política do Congresso. mas, evidentemente, se há um esforço de guerra, eu acho razoável que cada um dê a sua parte, ainda que não seja a totalidade, pelo menos uma parte relevante, talvez seja uma boa ideia para os políticos deliberados. Ministro, para ficar bastante clara a sua posição, havendo a necessidade de adiar, o senhor trabalha com a hipótese de adiar para dezembro, para janeiro do próximo ano, qual seria um prazo razoável se a ciência permitir? Sim, a minha ideia é que o adiamento fosse por um prazo máximo de dois meses e que nós pudéssemos fazer em lugar do primeiro domingo de outubro no primeiro domingo de dezembro. E aí, se nós conseguimos correr um pouco, nós conseguimos concluir o processo antes do término do mandato. Ou, ainda que não se consiga, a prorrogação seria por duas semanas, uma coisa de pouca expressão. Portanto, neste momento, eu trabalho com a esperança de não ser necessário adiar e, se for necessário, adiar, que nós possamos fazer até o início de dezembro, sem necessidade de estender os mandatos para além do necessário. Mas, considero, de novo, a democracia brasileira, eu acho que ela é uma democracia que amadureceu e se consolidou. As instituições funcionam bem. Você pode até achar que existem insuficiências democráticas em atitudes A, B ou C, mas a verdade é que o Congresso funciona com independência e o Judiciário funciona com independência. É isso que é democracia. Instituições funcionando adequadamente. E acho que a renovação política é um rito vital para a democracia. Portanto, eu não cogitaria de abrir mão disso. Ministro, os senhores se reuniram, alguns ministros de tribunais superiores, alguns inclusive do Supremo Tribunal Federal, seis ou sete, se reuniram no mês passado com os presidentes da Câmara do Senado e com o ministro da Saúde. Eu queria que o senhor nos desse uma ideia do qual foi o quadro que o ministro da Saúde traçou nesse encontro com os senhores, se a coisa está se dando como ele previu em termos de ascensão da curva de contágio e, em segundo lugar, verificou-se depois que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, testou positivo para o coronavírus. O senhor, depois disso, fez exames? O senhor teve essa preocupação? Como se dará o funcionamento do Supremo daqui? Não, eu não estive fisicamente próximo do presidente do Senado até ao passar e quando eu entrei eu o cumprimentei e ainda brinquei desde a primeira vez que nos vemos e não podemos nos cumprimentar e não sentei próximo a ele, embora estar contaminado sem ter conhecimento naquele momento não envolvia nenhum comportamento indevido. De fato, estava o presidente da Câmara, estava o presidente do Supremo, ministro Dias Top e o ministro da Saúde fez uma exposição tal como tem feito regularmente na televisão, na mídia em geral. Ele narrou desde o início da doença na China quando ela foi oficialmente reportada como ela evoluiu na China. Eu acho, isso não foi ele que disse, agora eu estou acrescentando, a geopolítica do mundo pode sofrer algum impacto, a opacidade da China, a não confiabilidade dos seus dados chama a atenção e eu preciso dizer a prepotência dos Estados Unidos ao desviar do mercado encomendas que já tinham sido feitas para outros países também é um comportamento eticamente inadequado. Ninguém pode querer ser líder mundial dizendo, primeiro eu. Portanto, eu acho que há um desgaste interno na política americana pelo negacionismo do presidente e pela escalada da doença nos Estados Unidos. Eles hoje temem, Josias, entre 100 250 mil mortos. É muito impressionante. Hoje, os números já são de quase 350 mil com cerca de 10 mil mortos. Por isso é que esse movimento negacionista, que são cada vez em quantidade menores, os negacionistas estão sumindo. Houve um caso no prefeito de Milão, o próprio presidente Trump estava nessa posição e evoluiu. Hoje ele está mais consciente da realidade. É uma pena que no Brasil essa realidade não tenha se estabelecido ainda. O próprio Supremo, nesta sessão com o ministro da Saúde, após a exposição dele, nós fizemos uma sessão administrativa em que se votou pela cessação ou não das sessões presenciais e só eu votei pelo início imediato da quarentena. Todos os demais achavam que era o caso de continuar. É verdade que a evolução da doença dias depois e aí já numa posição mais consensual, embora não unânime, nós votamos pelo fim das sessões presenciais. Até porque as pessoas têm gente que tem que mora com a sogra idosa, tem gente que tem neta morando em casa, tem gente que tem pessoas com doenças em casa, portanto, acho que foi uma decisão acertada do Supremo, mas naquele momento o discurso ainda não era o do distanciamento social tão absoluto quanto possível. Esse discurso começou um pouco depois. Hoje é sempre muito fácil comentar o videotape, mas eu acho que embora tenhamos demorado um pouco nesta reação e na política do isolamento mais pleno, eu acho que logo que se tomou conhecimento e consciência do risco da disseminação da doença, eu acho que vieram as recomendações adequadas. É preciso a gente não ter esse complexo de vira-lata, de achar que sempre o que a gente está fazendo é errado e que os outros estão certos. Eu acho que nós talvez até antes de outros países passamos a adotar a política correta. Qual é a política correta? É o famoso achatamento da curva, é você impedir que muitas pessoas contraiam a doença simultaneamente, porque aí você sobrecarrega o sistema de saúde, não vai ter leito para todo mundo, não vai ter respirador para todo mundo, você vai dar aos profissionais da saúde a horrorosa missão de ter que fazer escolhas trágicas entre quem vai viver e quem vai morrer. Além do que, se esta doença se espalha pelas comunidades pobres brasileiras com velocidade extrema, nós vamos ter um genocídio e, portanto, eu acho que nós adotamos a política correta. Eu preciso dizer que eu sinto muita falta não só de exceção, como de dar aula, de estar com os meus alunos, de estar com os meus amigos, mas acho que todos nós temos que fazer uma certa renúncia a isso, porque desta decisão depende a vida das pessoas que não têm acesso ao sistema privado de saúde. Portanto, nós estamos falando que possivelmente tem plano de saúde no Brasil, eu não vou ser preciso, mas talvez 25% no máximo da população. então nós estamos falando de 75% da população brasileira. Então, voltar à atividade econômica normal agora é achar que como o pobre consome pouco e não tem problema morrer. É um genocídio, é uma visão errada da vida e, portanto, não dá para colocar um tema de saúde pública no varejo da política. Agradeço muito a quem nos acompanhou até aqui e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. e aí a